E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Olha pessoal, acabou, quer dizer, acabou não, já saiu já faz um tempinho O trailer, o primeiro trailer de Mulan, a nova adaptação, o novo filme live action da Disney E eu agora vou fazer o react, o que será que vai ser desse filme? Será que vai ser um filme bom? Será que vai ser um filme ruim? Vamos dar aquela analisada, né, porque eu tô meio com o pezinho atrás, o que a Disney vai fazer? Disseram que vai mudar tudo, que vai mudar personagens, que vai tirar, que não vai ter muxu, que não vai ter musa, que não vai ter nada Isso já me deixou nervoso, porque eu adoro Mulan, acho que é um filme bom pra caramba, os caras querem mudar tudo Pera aí, vamos com calma, vamos ver se o trailer é bom, gente, vamos ver se o trailer é bom Se for bom, eu já dou um elogio, se não for bom, eu vou detonar Bonita essa Mulan A atriz já tá aprovada, a atriz já tá aprovada As referências aí, ó O visual tá muito bonito O visual tá muito bonito Composado Graçoso Disciplined Essas são as qualidades que nós vemos em uma boa esposa Ah, cortou o cabelo não, feio? Você vê em Mulan Rapaz, esse cabelo tá meio longuinho, vô Então, tá Tá bonito Vamos lá, o filme tá bonito, tá com cara Eu acho que o filme vai ser bom O visual tá legal Agora tem algumas coisas que atrapalharam aqui Primeiramente, não vai ter música Ok, a parte de música a gente entende, né Eles querem fazer um filme mais sério e tal Não vai ter música Poderia ter Afinal de contas, eles querem retratar a cultura da China e tal Então podia ter uma música, ia ficar legal Não precisava ser todas as músicas do filme Coloca uma ou outra Lá pelo menos duas mais importantes Que é aquela canta na beira do rio Na beira do laguinho que tem lá, né E a outra Quando eles estão treinando, né Aquela vou vencer Não, não é vou vencer não É homem ser Todo mundo achava que era vou vencer Mas era homem ser Podia ter pelo menos essas duas músicas Que são as principais Que o povo mais gosta Tinha alguma maneira deles colocarem essas músicas Sem que o filme Ficasse um carnaval Sem ficasse musical O exemplo disso foi Mogli Mogli, eles colocaram duas musiquinhas lá Não atrapalhou o desenvolvimento do filme E fez aquela referência legal Podia ter aqui? Podia Beleza, não vai ter Ok Nessa parte de música Eles só querem colocar o instrumental Mas talvez eles vão regravar Eles vão gravar essas músicas Acho que só pro crédito Vão chamar alguma artista Alguma cantora aí de fora pra cantar Mas eu acho que uma ou outra vai ter A parte do Mushu É que é complicado Aí vão dizer Ah, mas é porque no conto original não existia Porque dragão é isso Porque eles querem agradar a cultura chinesa Beleza Eu entendo que se não tiver o Mushu A história não vai se perder Né, eu não tô dizendo que o filme vai ficar ruim Porque não vai ter o Mushu não Só que o Mushu trazia uma graça pro filme Trazia um humor E eu tô achando Pelo que eu vi nesse trailer Que o filme tá muito Sabe, tá muito morgadinho Tá muito dramático Ela tá muito pra baixo Essa Mulan Não sei É porque é só colocar as cenas dela De treino, de luta, né Eu acho que ela vai ter Alguma graça Alguma coisa Só que eu não tô achando ela muito carismática Porque o que trazia a Mulan pra cima Era o Mushu Ele chegava tirando onda Zoando Fazendo umas piadas Que não tem nada a ver com a época do filme Mas que era divertido Ele era Ele era pra Mulan O que o gênio é pro Aladdin A história do Aladdin funciona sem o gênio? Não funciona É a mesma coisa O Mushu trazia essa graça pro filme Esse filme, beleza Vai funcionar sem o Mushu Mas vai faltar aquele humor Aquela graça do original Querem transformar o que? O Mushu numa fênix Que provavelmente não vai nem falar Então não tem graça, cara Aí o filme já deu uma desanimada nesse ponto Vai mudar aquela coisa do imperador Do soldado Não vai ter o... Algumas coisinhas que ele vai trocar O vilão que eles querem agora que seja uma bruxa Enfim Eu não acho que esse filme vai ser ruim O filme não vai ser ruim Mas poderia ser melhor Tô achando que vai ser um pouco desanimado As cenas de luta tão muito boas Eu só não entendi direito O cabelo dela tão muito longo, cara Os caras não cortaram, não Porque quem assistiu o filme original Sabe que tem aquela cena Uma cena massa, inclusive Que ela tá toda nervosa Que ela vai pra luta Ela quer ir pra guerra Pra ficar no lugar do pai Pega a espada Pega o cabelo E pá Ela tola o cabelo E sai correndo em cima do cavalo Aquela cena é irada, cara Aquela cena é massa Você diz Eita, agora eu senti firmeza Só que o cabelo dela tá muito longo O que é isso? Ela não vai cortar o cabelo? Pera aí, meu amigo Não vai ter aquela cena não, né? Porque eu acho que cortar com espada Eu não sei Não quiseram botar ela cortando com a espada? Não sei, né? Mas enfim O filme vai ser ruim? Eu acho que não Mas Poderia ser melhor Se fosse um pouquinho Mais fiel ao desenho Eles querem que seja fiel ao conto Que a gente sabe Que não vai ser fiel coisa nenhuma, né? Porque eles sempre acabam mudando Botando uma coisa Que não tem nada a ver com a história Mas Eu quero a opinião de vocês Vocês acham Que esse filme vai ser bom? Tá vendo aqui embaixo O nome comentários? É pra você digitar Não tá de enfeita aí não Coloca aí o que você achou Você acha que o filme vai ser bom? Você acha que o filme não vai ser bom? O que você acha de não ter o muxu? O que você acha de não ter as músicas? O que vocês acham dessas Modificações inteiras? Coloca aqui Tá vendo essa mãozinha pra cima? Não tá de enfeite também não Aperta nela pra dizer que gostou do vídeo Ah, mas eu não gostei Quero dar dislike Dê não, meu amigo Me ajuda botando essa mão Se você finge que é um dislike invertido, né? Isso aqui não é um dislike? O dislike invertido é o like Então me dá um dislike invertido pra mim Que é um likezinho Mas eu quero dar um like Então dê o like Não precisa dar o like invertido não Você dá o like normal O dislike é que é o invertido Que é a mãozinha pra cima Tá vendo esse nome escrito Inscrever-se? Clica nele Que dá uma ajudinha pra mim Principalmente se vocês Ativarem isso aqui Isso aqui era pra ser assim na letra, né? Mas, enfim Eu não tenho mais nada pra falar É isso aí Se inscreve no canal Deixa seu like A gente se vê no próximo vídeo No próximo trailer Eu tô indo e Fui! Oh!